Venha, venha que eu vou pegar minha marreta, eu vou pegar minha marreta, meu irmão, eu vou dar tanta marretada na sua cara, você vai passar o 2018 numa maca, dentro de um hospital, caralho, nossa, meu irmão do céu, mano, esses tipos de gente, você tem que mandar lá pra casa do caralho, isso mesmo, aquela pessoa que você odeia, manda pra casa do caralho, manda ela prender, ser gente boa o ano inteiro, tá maluco? Meu irmão do céu, eu dou minha marreta na sua cabeça, rapaz, eu dou minha mão aqui, eu quebro tudo aqui, rapaz, nossa, eu tô esperando, tô com a marreta na mão esperando.